Meus queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus a oportunidade e o privilégio de poder estar nesta noite celebrando ao Senhor este culto de Santa Ceia. Também agradecendo ao nosso querido pastor presidente pela confiança a nós depositada para trazer uma palavra bíblica à igreja. E pedimos a oração da igreja em nosso favor, pois reconhecemos as nossas limitações, fragilidades, mas cremos de que Deus nos dará uma palavra nesta noite. É natural ficar um pouco apreensivo, nervoso, não é? Mas esperamos em Deus de que o Senhor nos abra a porta à palavra e que possamos trazer uma breve reflexão da palavra de Deus. Queridos, abramos as nossas bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 49, os versículos de número 14 e 15, que nos diz o seguinte, Mas, se eu diz, já me desamparou o Senhor, o Senhor se esqueceu de mim, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria que se não compadeça dele do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Amém? Queridos irmãos, poderíamos dar um tema a esta reflexão e baseado no versículo de número 15, queremos dar o tema a esta reflexão, o Deus que não se esquece. Amém? Neste texto sagrado, nós vamos aprender sobre a forma amorosa como Deus se lembra dos seus filhos. A memória do nosso Deus não falha. Ele é mais, Ele demais não se esquece dos seus filhos. Por mais belo que seja o amor materno, Ele possui falhas. O amor de Deus por seus filhos, porém, é perfeito. Glória a Deus. A palavra esquecer significa fazer com que alguma coisa saia da lembrança própria ou alheia. Em segundo lugar, por esquecimento, desprezar, omitir, sair da memória, não se lembrar, perder a lembrança. E nós vemos, queridos irmãos, que esta era a condição de Israel. Diante do texto em que nós lemos e se olharmos o contexto, veremos de que Israel estava em um momento de dificuldade passando por alguns apertos diante das provações, diante das perseguições, mas diante desta situação, palavra de Deus, através do profeta Isaías, ele diz o seguinte, no versículo 13, Exultai, ó céus, e alegra-te tu, terra, e vós, montes, estáis de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadecerá. Glória a Deus. Nós vemos, irmãos, que era um momento, creio, de extrema dificuldade para o povo de Israel, mas o Senhor, através do profeta, traz a memória deles, dizendo de que pode uma mulher esquecer-se do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas, apesar do amor materno, sabemos de que esta pode, muitas vezes, esquecer-se por algum momento, quem sabe, de amamentar do seu filho, de cuidar dos seus filhos, mas o Senhor diz, todavia, eu não me esquecerei de ti. Glória a Deus. E ele diz, eis que na palma das minhas mãos, te tenho gravado, os teus muros estão perante mim, continuamente perante mim. Glória a Deus. Queridos irmãos, podemos ver alguns servos de Deus que estiveram passando por algumas experiências das quais pensaram de que estavam esquecidos, pensaram até de que Deus não estava vendo. E podemos exemplificar e trazer algumas referências bíblicas de alguns servos de Deus, conforme Jó, capítulo de número 19 e o versículo de número 8 a 14 nos diz a palavra de Deus onde alguns servos de Deus passaram por essas experiências em suas vidas. Versículo 8 a 14 diz o seguinte, o meu caminho ele entrincheirou e não posso passar e nas minhas veredas por trevas da minha honra me despojou, tirou-me a coroa da minha cabeça, quebrou-me de todos os lados e eu me vou e arrancou a minha esperança como a uma árvore e fez inflamar contra mim a sua ira e me reputou para consigo como um de seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda pois longe de mim os meus irmãos os que me conhecem deveras me estranharam os meus parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Esta era a condição de Jó glórias ao Senhor pois ele pensava de que Deus o havia deixado diante das provas das lutas daquele momento em que ele enfrentar em sua vida até porque pensou ele que era uma coisa anormal na sua vida pensando de que Deus o havia esquecido diz que por ele estar chagado por ele estar em tribulação por ele estar em angústia glórias ao Senhor seus amigos seus parentes todos se afastaram dele pois ele estava em uma condição de que alguém não podia se aproximar dele porque exalava um mau cheiro um odor horrível diante daquela chaga que ele estava passando glórias ao Senhor mas Deus não se esqueceu de Jó glórias ao Senhor aleluia e nós vemos irmãos outras referências também onde o próprio Davi glórias ao Senhor no salmo de número 31 e o versículo de número 12 nós vemos que Jó ele ou Davi ele expressa essa expressão glórias ao Senhor e podemos até ler os versículos 5 a seguir nas tuas mãos encomendo o meu espírito tu me reviste Senhor Deus da verdade aborreço aqueles que se entregam a vaidade enganosa eu porém confio no Senhor eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade pois consideraste a mim a minha aflição conheceste a minha alma nas angústias e não me entregaste nas mãos do inimigo puseste os meus pés no lugar espaçoso tem misericórdia de mim ó Senhor porque estou angustiado consumidos estão de tristeza os meus olhos a minha alma e o meu corpo porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos se de suspiros a minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem por causa de todos os meus inimigos fui o opróbrio dos meus vizinhos e um horror para os meus companheiros os que me viam na rua fugiam de mim estou esquecido no coração deles como um morto sou como um vaso quebrado glórias ao Senhor nós vemos irmãos que muitos servos de Deus o rei Davi um homem segundo o coração de Deus mas em suas em suas dificuldades nos seus problemas nas adversidades que surgia na sua vida ele estava nesta condição glórias ao Senhor ele chegou a dizer que estava esquecido no coração glórias ao Senhor estava como morto era a sua condição estava como um vaso quebrado glórias ao Senhor porque achava-se esquecido de Deus glórias ao Senhor aleluia glória a Deus mas Deus estava lembrado de Davi glórias ao Senhor aleluia ao momento de tribulação na vida dos servos de Deus glórias ao Senhor até porque Deus permite provas na vida do crente louvado seja o nome de Jesus nós vemos nós vemos que Davi é o salmista também no salmo 42 e o verso de número 9 ele diz direi a Deus a minha rocha porque que esqueceste de mim porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo glórias ao Senhor muitas vezes pensamos de que aquele que nos oprime aquele que muitas vezes quer lançar tropeços na nossa caminhada na nossa jornada muitas vezes caluniando dizendo coisas contrárias a nossa vida glórias ao Senhor e quem sabe o inimigo aleluia querendo contar vitória mas Deus não se esquece dos seus Davi diz direi a Deus a minha rocha porque te esqueceste de mim porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo glórias a Deus esta era a condição de alguns servos de Deus o exemplo claro na Bíblia no livro do Gênesis capítulo de número 40 versículos de número 14 e 23 nós vemos que parecia um paradoxo na vida de José pois ele que tinha promessas de Deus ele viu visões de Deus não entendendo que era para uma coisa futura não era para o presente pois ele sonhou viu com que o sol a lua onze estrelas se dobravam diante dele da sua viu também que onze feixes se dobraram diante dele glória a Deus e ele entendeu de que por sinal até os seus irmãos começaram a ridicularizar a lançar apelídeo lá vem o sonho adomor lá vem aquele que tem visões glórias ao Senhor e em dado momento José foi vendido pelos seus irmãos foi levado para o mercado de escravos lá vendido foi a casa de Potifar e lá no Egito serviu a Potifar mas diz a palavra de Deus que ele caluniado foi jogado na prisão parece uma coisa incompreensível na mente de José pois dizia eu tenho sido fiel ao Senhor glória a Deus tenho andado conforme a vontade do Senhor mas se vai para o calabouço injustamente Deus de lá tira glória ao nome de Jesus aleluia aleluia e nós vemos irmãos que em dado momento José já preso lá no calabouço Deus cria uma situação aleluia e vai dois servissais dois servos de faraó para a prisão glórias ao Senhor e chega e vê José ali e diz a palavra de Deus que José eles tiveram sonhos e José dá a devida interpretação tanto ao copeiro quanto ao padeiro e a sentença do copeiro era que ele ia ser restituído ao seu cargo a sua função mas o padeiro seria morto glórias ao Senhor e assim cumpriu-se e José diz ao copeiro no versículo 14 e o versículo de número 23 diz a palavra do Senhor porém disse José ao copeiro lembra-te de mim quando te for bem rogo-te que uses comigo comigo de compaixão e que faças menção de mim a faraó e faz-me sair desta casa versículo de número 23 o copeiro mó porém não se lembrou de José antes se esqueceu dele estava na bênção chegou onde queria esqueceu mas tudo irmãos estava no plano de Deus aleluia glória a Deus tudo estava escrito aleluia por Deus tudo estava no seu querer na sua vontade aleluia mesmo que venhamos passar por alguma diversidade na nossa vida temos a lembrança irmãos e o zelo de que Deus está cuidando aleluia eu não sei a prova que você aleluia está passando eu não sei a tribulação que você está passando talvez promessas de Deus você tem e até então não se cumpriu mas fica no lugar Deus vai dar sonho a faraó aleluia glória a Deus diz a palavra do Senhor queridos irmãos que faraó teve um sonho em que deixou atemorizado aperreado com aquela situação pois no capítulo 41 diz a palavra de Deus que faraó teve os sonhos e em dado momento chamou todos os seus adivinhos para dar devida interpretação pois ele teve um sonho em que conforme está descrito no versículo 1 a seguir e aconteceu que ao fim de dois anos inteiro faraó sonhou e eis que estava em pé junto ao rio e eis que subiam do rio sete vacas formosas à vista e gordas de carne e pastavam no prado em dado momento subiram sete vacas magras à vista e engoliu elas a mesma coisa as espigas para resumirmos o tempo e diz a palavra de Deus no versículo 9 a 16 quando o rei estava preocupado com esta situação como da interpretação chamou vários e não pôde dar a devida interpretação mas nos versículos de número 9 a 16 diz a palavra do Senhor então falou o copeiro mó a faraó dizendo dos meus pecados me lembro hoje estando o faraó indignado contra os seus servos e pondo-me sobre prisão na casa da guarda a mim e ao padeiro mó então sonhamos um sonho na mesma noite e eu e ele cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos e estava ali conosco um jovem hebreu servo do capitão da guarda e contamos lhes e interpretou nos os nossos sonhos a cada um interpretou conforme o seu sonho e como ele nos interpretou assim mesmo foi feito a mim me fez tornar o meu estado e a ele fez enforcar então enviou o faraó e chamou a José e o fizeram sair logo da cova e barbeou se mudou as suas vestes e veio a faraó então disse a José eu sonhei um sonho e ninguém há quem o interprete mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho o interpretas e respondeu José a faraó dizendo isso não está em mim Deus dará resposta de paz a faraó aleluia chegou o momento glória a Deus aleluia os dias passaram depois dos sonhos que José interpretou daqueles servos aleluia mas Deus estava lembrado de José aleluia glória a Deus Deus estava lembrado Deus quis criar uma situação melhor aleluia para fazer cumprir as promessas as visões de Deus a José aleluia do calabouço após a interpretação aleluia ele assume o cargo de governador como quer dizer de primeiro ministro de estado até então não havia mas Deus criou esse cargo para que José pudesse governar o Egito aleluia glória glória ao nome de Jesus vale a pena esperar do Senhor meus queridos irmãos aleluia glória a Deus e nós temos amados irmãos aleluia que José glória a Deus foi lembrado por Deus Deus fez o copeiro se lembrar de José aleluia glória a Deus glória a Deus em Êxodo capítulo 2 versículo 23 e 24 Deus lembrou-se do conserto com Abraão Isaac e Jacó faraó havia morrido mas ainda naquele período não é nasce Moisés quase 400 anos de escravidão Deus lembrou-se do seu povo aleluia preparou a Moisés e dele Deus fez libertar o povo de Israel porque Deus veio irmãos glórias ao Senhor Deus está lembrado quem não se lembra de Ana sua rival Penina sempre falava-lhe mal sempre aborrecia sempre quem sabe ah eu tenho filhos e tu não tem começou a dizer coisas contrárias a vida de Ana a ponto do seu esposo ficar um pouco triste e até trazer palavras confortáveis a sua vida mas diz a palavra de Deus que ela ficava sempre angustiada glórias ao Senhor mas diz a palavra de Deus que o Senhor lembrou-se dela glória a Deus capítulo 1 versículo de número 10 estou já concluindo pelo tempo que for a mim facultado pelo meu pastor nós queremos ler os versículos 10 a seguir que diz não vou comentar muito mas os irmãos entenderão o que Deus faz para atender para cumprir o que ele tem prometido aos seus filhos independente do tempo glória a Deus diz ele diz Samuel primeiro Samuel primeiro livro de Samuel versículo de número 1 versículo 10 a seguir ela pois com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e voltou um voto dizendo Senhor dos exércitos se benignamente se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres mas a tua serva deres um filho varão ao Senhor darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha e sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor Eli fez a atenção a sua boca porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios porém não se ouvia a sua voz pelo que Eli teve por embriagada e disse-lhe Eli até quando estarás tu embriagada aparta-te de ti o teu vinho porém Ana respondeu e disse não Senhor meu eu sou a mulher atribulada de espírito nem vinho nem bebida forte tenho bebido porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor não tenhas pois a tua serva por filha de Belial porque da multidão dos meus pecados e do meu desgosto tenho falado até agora então respondeu Eli e disse vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste e disse ela acha a tua serva graça em teus olhos assim a mulher se foi seu caminho e comeu e o seu semblante já não era triste veja quando se ouve a palavra aleluia de esperança de renovo quanto ao que Deus iria fazer ela já descansou já ficou despreocupada ficou entendendo de que Deus cumpriria o que ela estava pedindo e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram a sua casa a ramar Elcana conheceu a Ana conheceu a Ana sua mulher e o Senhor lembrou-se de Ana glória a Deus aleluia glória a Deus Deus lembrou-se de Ana oh queridos irmãos quero concluir com esta palavra dizendo não importa o tempo glórias ao Senhor lembro-me que quase 10 anos casados sem aparecer filhos mas nós orávamos ao Senhor clamávamos aos céus aleluia e em dado momento Deus diz vou eu conceder o que almeja o teu coração sai nesta tarde com a promessa de que eu vou cumprir e vou te dar o que tens me pedido aleluia dias depois aleluia a irmã Carmelange aparece gestante glórias ao Senhor chegou Débora depois de 5 anos chegou Eliabe glórias ao Senhor porque nós temos o Deus irmãos que se lembra do seu povo aleluia glória ao nome do Senhor concluo dizendo esta palavra olha queridos irmãos eu lembro-me que no segundo congresso de jovens aqui no Templo Central vimos um grupo de jovens ali de Vitória de Santo Antão e no último dia eu dizia Jesus já é o último dia Senhor cumpre eu quero receber a promessa da tua parte glórias ao Senhor e entramos aqui 4 horas da manhã fomos até quase as 5 da tarde que o culto seguiu direto não teve tempo de almoço não teve tempo de janta não teve nada o culto foi prolongado a glória de Deus o poder de Deus eu dizia Senhor estás batizando meus amigos meus irmãos e eu estou aqui Jesus mas no final Jesus cumpriu a promessa glória a Deus na minha vida glórias ao Senhor e fez algumas outras promessas e pela graça de Deus estamos aqui esta noite não esperava mas Deus cumpre as suas promessas meu pastor no ano que o Senhor nos consagrou a presbítero ali em Vitória no ano seguinte Deus me deu um sonho faz aproximadamente duas décadas que o Senhor daria uma oportunidade a mim para pregar aqui aleluia e hoje Deus está cumprido meus irmãos fala apenas ser fiel não contei isso a ninguém mas Deus é fiel aleluia ele cumpri conclui dizendo não há tempo perdido em esperar quando se espera em Deus não há tempo perdido em esperar quando se espera em Deus aleluia que Deus nos ajude irmãos não pense que você está esquecido Deus está lembrado de você trouxe esta palavra ao seu coração nesta noite minha irmã meu irmão Deus não está esquecido Deus cumpre com a sua palavra amém Deus abençoe eu faço eu faço não é eu faço